Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia para todo mundo. Aqui, 9h02 da manhã, do dia 18 de maio de 2003, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, uma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Se dito, fechamento de ontem, retorno à positividade. Está a galera tomando um Prozac aí no mercado. Volume mais forte. A gente teve aí lojas renda de Guararapes subindo acima dos 9,5%. Então, um retorno aí mais agressivo. Acontecimentos. A gente tem a Rússia e a Ucrânia prorrogando acordo de grãos por mais dois meses, que reduz um pouco a pressão sobre commodities como trigo e por aí vai. A Arca Bolsa Fiscal teve a urgência aprovada na Câmara. A Inspirale da Anima abrindo pedido de registro para a IPO. Me parece, a Anima não é propriamente uma operação gigantesca, então, me parece um pouco complicado de entender ali como é que eles pretendem fazer um IPO com uma operação que é um pedaço da Anima. Vamos ver o que acontece aqui. O Carrefour adotando câmera corporal, aquelas câmerazinhas que policial usa em São Paulo, por exemplo, para a segurança é um movimento na direção certa. Não acho que resolve, mas é um passo na direção certa. E GP10 tem a maior deflação da série histórica. É uma continuidade dos indicativos de arrefecimento da inflação. E, por último, aqui as vendas do varejo superando o esperado fortemente. O esperado negativo de 0,8% e o positivo de 0,8% em março. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Moble, a Minerva e a Zemp. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vestiu com sim. Sai lá, fala comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com análise da Multilaser. Valeu, beijão.